Eu vim falar das reformas da vila. Mas que reforma? Que reforma? Não vem você aqui com obra aqui, não, pra depois botar taxa extra pra gente pagar, porque ou é taxa extra ou é aluguel. Os dois já é abuso, eu não vou pagar, é abuso. E outra coisa, eu não tô a fim de se acordar doito e meia da manhã com britadeira, não. Vocês não têm outra solução. Eu vou ter que fazer o que os moradores querem, a reforma da vila. Mas que moradores? Noura, claro! No PEP, eu tô com uma pessoa que você precisa conhecer. Não é, pra ser o Lupercio, só se for a cirurgião plástica, né? Não se meta que o assunto entre A e B, você tá fora. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde tava antes, agora tá uma ótima tarde. Violeta, deixa o menino respirar em paz. Tudo bom, querido? Meu nome é Rick. Prazer. Pedrão, Pedrão, vem pra cá, meu amor. Vem pra cá, deixa eu te apresentar. Pedrão, Lupercio, ele é o tal mestre de obra que eu te falei, super qualificado, entendeu? Então vamos logo ao que interessa. Quanto é que vai custar o serviço do senhor? Pô, senhor Lupercio, como a Eleonora me adiantou qual ia ser o serviço, eu trouxe aqui pro senhor um orçamento todo discriminadinho. O que foi? Menino, não dá o papel na mão dele assim, pra ele olhar o preço, de repente, que ele infarta, que agora não tem nem dinheiro pra essa obra. Calma, calma, já passou, Lupercio, meu amigo. O que é isso, Lupercio? Eu levou sustinho porque eu vi o orçamento. Então quer dizer que eu perco meu tempo pesquisando e você agora vai encebar devagar. Tá pesquisando o que, pilantra? Tá pesquisando. Ah, vai fora o dinheiro dessa obra, aí dá pra reformar seu Lupercio inteiro, dá pra comprar os órgãos e fazer o seu Lupercio novo. Eu falei pra vocês não se intrometerem. Acontece que a gente tá preocupado com o bolso do seu Lupercio. Se o Lupercio vai mal, a gente vai muito pior. Bom, seu Lupercio, esse aqui é o valor do meu trabalho. Tá? Caso o senhor mude de ideia, é só mandar me chamar, a Eleonora sabe como me achar. Exatamente. Tá satisfeito, né? Agora o Pedrão tá indo embora, você não vai fazer nada, essa vila vai ficar caída igual a sua cara? É isso que você quer? Pensa bem, Pedrão! Ah, sai pra lá, bolota. Pedrão! Fala, bolota, o porro na cabeça dela. Pelo amor de Deus, a vila tá maravilhosa. Você vê, o mestre de obras aqui é um cara da novela das oito, um ator da Globo Resultado. Você pegaria? Pegaria. Eleonora é muito enxano, tadinha. Qualquer um passa lá pra trás, imagina se eu vou gastar uma grana preta pra fazer uma reforma. Você tá certíssima. Eu vou falar uma coisa pra você. porque as pessoas, isso é uma coisa que até comentou esses dias. Outro dia. O povo tá muito sem noção da realidade do brasileiro, né? Do brasileiro, você vê, a gente poderia fazer a mesma obra com um custo muito menor, senhor. Desde quanto que vocês entendem de obra? Esse aí que dá vergonha ao senhor. Deixa eu te ligar uma coisa pra você. Posso ir, Violeta? Fala, fala, fala. Olha só, eu trabalhei muitos anos com obra, quem foi que fez a ponte do Rio Literói fui eu, comecei de um lado, violou com o outro, a gente se contou no vão central. Eu não sabia disso. Sim, fizemos muitas coisas. Eu sou formada na faculdade de Macha Xuxas, né? Muito tempo. Fiz uma pós-graduação ali em Queluz, perto de Resende. Eu faço, é, muro, né? Toda essa vila aqui que eu construí, aqui o senhor não lembra. Aqui, o muro pérfego. É. Deixa eu te contar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiz também? É, Brasília. Eu fiz em um mês. Aí depois eu venho em Irmã e falo, ah, eu que fiz Brasília. Até comentou isso, né? Com abusos, o Neymar. Pegou e falou que era dele o projeto. Deixa, deixa ele. Bom, bom, eu não sabia disso, mas se vocês cobrarem mais barato, né, eu topo. Senta aqui na nossa tesouraria. Cuidado pra não pegar fogo. Seu Lupercio, senta aqui bonitinho. Senta aqui o rabinho duro. Olha só. Sem por cimento. Sem por cimento. Sem por papel crepom, já tinha até anotado aqui. Papel crepom? Sem pra plástica. Serurgia plástica? Sim. Se eu boto uma vila nova bonita, tem que reformar sua casa, senão estoa, né? Sim, ficou horrível. Não, deixa eu falar aqui. Sem por as ferramentas. Sem por cimento. Sem por prego. Sem por prego. E sem por prego. Tem muito prego. Mas prego demais. Louco, tato de prego. Nossa, tem muito prego. Eu convertei com o Violeta esses dias. a quantidade de prego que vai precisar. Muito prego. E lá vai prego. Vai precisar de que mais? Violeta e... Eu tenho medo... Vou botar mais prego. Bota mais prego. Bota mais prego. Porque o medo de não ter prego é que é... É. Eu só quero que vocês saibam que eu quero ver essa vila nova. Maravilha. Nova, nova e bonita. Porque se não, se não. Que prego é essa aqui na vila, hein? O que é isso? O que é isso? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Estamos iniciando aqui um processo de reforma aqui na vila. Vou pedir para o senhor usar esses protetores de algodão nos ouvidos. E desde já, agradecemos a sua colaboração. Como é história? Reforma na vila? Mas pelo menos hoje. Dá uma tréguazinha aí porque eu estou com enxaqueca que... Ah, Maria, só Deus saiba. Olha, senhor. Eu não gosto de deixar meu trabalho pela metade. Mas você me pedindo assim, com esse sotaque de nordestino, todo cheiroso, todo gostosinho. Eu vou fazer essa pausa para você, tá? Pô, meu amor. Obrigado, viu? Gratidão. Aí é 200 reais, daí os cinco minutos que eu vou deixar você descansar. 200 reais? Não. Eu não vou pagar nada. Não vou pagar nada? Então vou pagar lá. Então vou pagar lá. Então vou pagar lá. Acabou! 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 Oh, zoada! Toma, dinheiro. Ui, excelente. Peraí, peraí, peraí. O que é isso, Rick? O que está acontecendo aqui, hein? Estou fazendo uma obra aqui. O seu negócio está interditado. Esse... Oficina. Exatamente. Não, não. Interditada? É. Por quê? É, porque eu estou mudando a fiação toda aqui. Estou botando o trifásico. Quatro, 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 quatro. Mas eu não vou poder não, Rick. Estou esperando o menino rapaz daquele dia de trás. Vou trazer ele para cá e ele vou... Eu vou apender... Eu vou poder ouvir o que está falando que vai ralentar. Não, peraí. Eu preciso trabalhar. Eu vou pegar essa fiação que eu vou trabalhar. Bom, então se você morrer eletrocutada, a culpa é sua. É isso? Você se responsabiliza? Peraí, Rick. Então como é que eu faço, então? Ué, não deveria. Não deveria. Mas vou fazer para você. Vou colocar aqui um gerador, mas vai custar, tá? E está quanto, hein? 200 reais. Você vai pagar em crédito ou em crédito, senhora? Um crédito. Maravilha. Tá? Tá. Bota a senha aqui, por favor. Maravilha. Obrigado. É bocado. Quero ver quando... Ai! Que merda é essa? Boa tarde, senhora. Tudo bom com a senhora? Como é que está esse cabelo aí, essa bolota na cabeça? Seguinte, tivemos que interditar a sua casa e estamos fazendo uma pequena obra aí, tá? A casa estava decadente, igual você, sim. Não, não, não estou acreditando que eu estou vendo. Pode botar tudo para dentro. Vamos embora. Levantando aí. Não tem como. Linda, não tem como. Tiramos até o piso já. Não tem nem mais piso na sua casa. Está só no sobrepiso, né, Rô? Peraí, o que vocês fizeram com o meu piso? Tivemos que fazer uma escavação. Complicada. Tivemos que fazer uma escavação argonizada numa roda. Exatamente, lá para o inferno onde você morava. Vocês estão loucos! Nossa senhora. Ei! Sentiu a tremedeira? Eu senti. Foi esse pé dela, de dinossauro? Olha aqui, querida. Baixa a bola. Não fica dando a taquizinha, eu continuo obrigada a levar desaforo o teu para cá. Tô! É. E está aqui a sua nota. Está aqui, do Sintecco e do Cimento Queimado. Está aí. O que é isso? Dois mil... Eu amo. Ela vem com uma notinha aqui. A notinha para você pagar dois mil... Amor! Sinceramente, vocês acham que eu sou igual a esses mocorongos da vila? Idiota igual a eles? Mas eu não vou dar um centavo para vocês. Tem mais, vocês vão ficar aí. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu vou entrar na minha casa. Está maluco? Eu não falei para você escutar a gente? Se tivesse escutado, eu não estava queimada na praça. Eu só vou dizer uma coisinha pequenininha para você e para você. Queimados na praça vão ficar vocês dois. Seu Rick, Violeta, nós estamos verificando como está ficando a obra. Como está ficando? Como assim? A obra está pronta. Mas já? Em menos de 24 horas? Sim, tempo é dinheiro, selo perto. E a gente preza pelo bolso do senhor, meu amigo Alves. Vamos conhecer? Bom, é o seguinte, isso aqui é piscina, é uma piscina semiolímpica com fundo de piscina material. E aqui a água é natural. Isso aqui é uma piscina fortil, selo perto. Sim, sim. A intenção é essa. A intenção é que cada morador, quando venha se divertir nessa área, ele volte a ser criança. Tem a criança interior despertando aí. Ele busca essa criança. E a pessoa, quando vai ficando mais velha, ela vai voltando a ser criança. O selo perto está fazendo sete anos agora. Parabéns, selo perto. Parabéns, selo perto. Bem pensado. Bem pensado. E sauna, hein? Gostaram da sauna? Estão gostando. Sauna? Cadê a sauna? A sauna é o seguinte, a sauna está aqui, essa sauna de pedra, a gente quis fazer essa parte aqui toda de pedra e ela usa luz solar porque a gente gosta muito da questão ecológica. Não, pera aí. Não, pera lá, gente. Vocês só podem estar de sacanagem, né? Sacanagem é uma coisa que acontece muito em sauna, né? A gente não pode virar os olhos para isso. Não, não vamos ignorar isso, né? Por isso que a gente está querendo cobrar um valor irrisório de cem reais por pessoa. É para não dar confusão, né? Grazona. Mas isso aí está errado, viu, selo perto. Esses dois são dois inúteis, não fizeram nada até agora. Se continuar assim, sabe o que vai acontecer? Não vamos terminar essa obra nunca e vai ficar muito mais caro para o senhor. Ora, vamos. Então tem que fazer o que o Pedrão está mandando porque senão rua te vira antigo. Vamos, Pedrão? Complicado lidar com gente sem visão. Muito complicado. Amigas, estava procurando vocês. Ih, tá. A gente não quer amizade com o Carranca, não. Ah, é? Eu já tinha um bafão para falar dele e o Nora que vocês iam adorar saber, então não conto. Estava brincando, boba. Estava brincando, amor? Eu acredito. É, sabe. Senta aqui. Você é boba. Vamos refocar essa maquiagem? Deixa eu ver você. Com a pele bonita que você está hoje, hein, Suzy. Está com cara de sangue. Seu cabelo também está bonito, é nylon. É natural. Deixa eu colocar aqui, vai. Me conta aí, vai. Conta tudo. Conta pra gente. Então, Eleonora, minha amor, está reformando a casa. A casa está bafo. Está parecendo até mansão de novela. Nossa senhora, deixa eu retocar o rímel. Conta mais, vai soltando tudo. Então, elas compraram uma banheira de ofurô, teve que instalar na sala, porque no banheiro não cabe. Menina, me dá mão aqui. E você sabe como é que ela está pagando por isso, senhora? Ué, com a verba toda desviada da obra que seu Luperce está dando. Inclusive, acha até que eles estão tendo um rolo, um conchavo, os dois. Maravilha. Toma, acabou a maquiagem. Mas, você ficou bonita? Não, bonita não tem como, aí você vai no centro espírita tomar um passe e pedir um avô espiritual. Retoca só minha boca aqui um pouquinho. Menina, sai daí, olha aí, cachorro. Sai daí. Gente, sai. E vocês são interesseiros, hein? Eu quero sentar. Você está aqui fazendo o que, garota? Meu Deus. Ai, Julieta. Como é que a gente vai fazer? O que eu pensei agora? Nesse momento, pego a Eleonora, dou um, dois, três, ela cai morta no chão, boto dentro do opala, faço um buraco aqui no meio da vila, coloca o opala dentro, cimento tudo. Cimento. Quando secar, a gente vai pra casa dela. Estou preferindo contar pra todo mundo o que está acontecendo. Tem uns dramáticos. Vamos embora, então.